Na MG 217, o motorista de um ônibus de viagem intermunicipal perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira. O veículo havia saído da cidade de Malacaxeta e seguia para Teoflotone. Segundo o condutor, ele trafegava pela rodovia onde ouviu um estalo debaixo do ônibus e nesse momento percebeu que não tinha mais o controle. Provavelmente, ocorreu a quebra da barra de direção. Depois que o veículo caiu no barranco, ele e o cobrador conseguiram sair do ônibus, auxiliando os passageiros a saírem e aguardarem socorro. Além do motorista e do cobrador, os passageiros, sendo seis mulheres, dois homens e um adolescente de 14 anos, tiveram ferimentos leves. As vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMU e por funcionários de um hospital de Malacaxeta. Elas foram medicadas e depois liberadas.